Tu és Senhor, meu Deus, meu Criador Quão grande és Tu, criaste o universo Quero dizer, com lábios que criaste em mim Te conhecer foi tudo em minha vida Ainda há Deus, que queiram me tirar de Ti Sou filho Teu Te peço, Pai, abraça-me Cuida de mim Pois sempre quero repetir Te conhecer foi tudo em minha vida Espírito de Deus Aposta-te de mim Que eu seja servo Teu Pra sempre Te servir Sem Ti eu nada posso Sem Ti não sei viver Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Espírito de Deus Aposta-te de mim Que eu seja servo Teu Pra sempre Te servir Sem Ti eu nada posso Sem Ti não sei viver Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Ainda há Deus Que que queiram me tirar de Ti Sou filho Teu Te peço, Pai, abraça-me Cuida de mim Pois sempre quero repetir Te conhecer foi tudo em minha vida Espírito de Deus Espírito de Deus Aposta-te de mim Que eu seja servo Teu Pra sempre Te servir Sem Ti eu nada posso Sem Ti não sei viver Por toda minha vida Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Foi bom Te conhecer Espírito de Deus Espírito de Deus Aposta-te de mim Que eu seja servo Teu Pra sempre Te servir Sem Ti Sem Ti eu nada posso Sem Ti não sei viver Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Por toda minha vida Foi bom Te conhecer Por toda minha vida Por toda minha vida Amém 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 Amém. 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 Amém.